Está começando mais Zumbia em Sina! E hoje eu vou passar algumas dicas da música Telefone Mudo. Algumas coisas também que vocês não sabem fazer na música, porque fica bonito. E eu esqueci de tirar uma camiseta que estava aqui atrás, agora não tem mais. Vou pegar a gaita. Estou com a gaita. Vejo que muita gente tem dificuldade de fazer aquele começo com os baixos. A turma se... Vou fazer esse daqui. Não sei como é que pode, mano. Eu também me ferrei, mas ele é bem fácil. Mas no final do vídeo eu vou ensinar a baixaria, o começo da música. No começo lá, faz esse negocinho aqui, ó. A maioria das pessoas pegam só três notas. Pega quatro para ficar bonito assim, ó. Preenche mais a música, sabe? Aí esse trinadinho aqui, ó. Ah, Pia! Como é que faz esse trinado? Meu, é só pegar os dois dedos e fazer assim, ó. É só praticar. Tem que fazer esse daqui para a música ficar bonita. Para ser o telefone mudo, entendeu? Porque daí se não fizer, não tem graça. Aí vem aquela parte lá. Repete o solo de volta. Aí você puxa aqui, ó. Agora vem a baixaria. Agora chegou a encrenca que você pegou comigo. Você vai ter que pegar esses baixos que eu vou fazer aqui para ficar bonita a música. Vou aproximar a câmera para vocês verem mais aqui, ó. Essa parte. Ó, aqui está o sol. Você começa uma nota em cima. Acompanha meu dedo, ó. Se você tiver um bom ouvido, pega pelo som. Ou se você conseguir pegar pela movimentação dos meus dedos, também dá certo. E o acompanhamento da música nos baixos não tem segredo. É normal. Então é isso. Espero que você tenha entendido, compreendido. Pega aí essas coisas em casa. Ensaia. Fica bem bonito mesmo. Você vai ver que a música com esses detalhes, ela se transforma. Fechou hoje? Firme na paçoca, então? Dá um gostei aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. Passa para os amigos aí. Tudo que é difícil para você aprender na sanfona, a via ensina. Tchau. 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 Tchau.